O PSOL tem boas opções para grandes desafios e a conjuntura exige escolhas táticas importantes. Em São Paulo, eu defendo a candidatura à prefeitura da chapa Boulos e Irundina. Acredito que é uma candidatura que expressa bem a atuação que o PSOL deve ter nessa conjuntura tão difícil. Em raizamento nas lutas populares, responsabilidade com um diálogo capaz de enfrentar o avanço da extrema direita por um lado e anunciar sim um programa de transformação da realidade por outro. É uma chapa que na minha compreensão consegue fazer bem essa síntese. É entre vínculo profundo com as lutas do povo, responsabilidade diante da gravidade da conjuntura e coerência com o programa de transformação efetiva da sociedade, de emancipação da classe trabalhadora, dos oprimidos e das oprimidas. Com muito respeito, com muito carinho, essa é a minha posição favorável à chapa Boulos e Irundina nas prévias do PSOL na cidade de São Paulo. Obrigado.